Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Na verdade, não preciso de vocês. As pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Eu prospero, vocês prosperam. Eu padeço, vocês padeçam. Estou para vir aqui, quando emitei espécies maiores do que vocês. Fiz passar em fronto a espécies maiores do que vocês. Meus escritos. Meu sono. Meus rios. Minhas florestas. Todos eles podiam comigo. Todos. Como vocês escolhem viver esse cotidiano? Me levando em consideração? Não. Realmente não. Suas ações vão determinar o seu destino. Não. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para ir comigo. E vocês... estão... Entra a sua parasita.. 40 e da dizer Constima vermu... ação... Certo, t�as mão... E ca أ ondo em seguida. Certo, tzha... No ca Bros Torino… Emprisono. Ei carteira. Você vê? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL